Música Saúde galera do canal, estamos de volta, Zé Augusto na área, com mais um vídeo aqui no Nocaute, então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal, mais um vídeo com notícias, onde vamos falar um pouquinho de uma possível luta envolvendo Alex Pereira, Alex Poitain, e também o novo campeão da categoria meio pesado, o Jamal Hill, o Jamal Hill venceu o Glover Teixeira no último final de semana, foi uma luta onde o Hill, ele foi muito bem no combate, ele negou as tentativas de queda do Glover Teixeira, na trocação foi melhor do que o Glover, bateu bastante no brasileiro, e quando a luta foi para o chão, também se saiu bem, conseguiu se defender das investidas do Glover Teixeira, então, realmente ele teve uma atuação muito acima da média, foi um Jamal Hill bem diferente das últimas lutas, mostrou evolução, trocou de base, deu várias combinações com chutes na linha de cintura, depois subia com a canelada na cabeça, então ele se mostrou um striker de bom nível. Depois da luta, o Alex Poitain foi cumprimentar o Jamal Hill, e a gente tem esse momento aí, onde temos ali uma encarada entre os dois, você vê que o Poitain olha muito sério ali para o Jamal Hill, e hoje o Hill, ele acabou falando um pouco sobre o Alex Poitain, em uma entrevista ao site Middleways, ele acabou falando que gostaria sim de enfrentar o brasileiro. Olha só o que o Jamal Hill falou, abre aspas, Me falaram que o Alex Poitain pode subir de peso, vamos embora garoto, se ele decidir, assim, eu posso ir lá e ferrar com ele, bora meu rapaz, eu estava lá, eu vi a luta ao vivo, com todo respeito ao Adessânia, mas eu vou nocautear o Poitain, fecha aspas, foi o que falou aqui então, o Jamal Hill, que venceu o Glover Teixeira, e agora quer vencer o pupilo do Glover Teixeira, que é o Alex Poitain. Bem, sobre esse desafio aqui do Jamal Hill, primeiro de tudo, eu acho que o UFC não vai fazer o Poitain subir de categoria agora, eu acho que a luta contra o Adessânia deve acontecer antes, o Adessânia foi um campeão dominante, o próprio Poitain já falou que gostaria de dar a revanche para o Adessânia, eu acho que essa luta vai acontecer, mas o Poitain batendo o Adessânia, eu acho que ele vai pedir essa luta contra o Jamal Hill, depois de tudo que rolou aqui nesse duelo com o Glover Teixeira, ele vai tentar dar uma surra no Jamal Hill, eu acho que o Hill é um bom lutador, é um striker de ótimo nível como mostrou nessa luta, mas enfrentando um striker de elite como é o Alex Poitain, talvez o Jamal Hill tenha que trazer outras ferramentas, não somente a trocação, talvez tenha que trazer ali até um jogo de wrestling para poder enfrentar o Poitain, porque na trocação, eu acho que o Poitain vai conseguir vencer o Jamal Hill. O Hill, ele tomou algumas pancadas ali do Glover Teixeira, mesmo o Glover não estando no auge, não estando com toda a velocidade que ele tinha alguns anos atrás, a mão do Glover encontrou o Jamal Hill em vários momentos ali da luta, teve momentos que o Hill até sentiu a mão do Glover Teixeira, então contra o Poitain, o Poitain ele tem um poder de nocaute absurdo, na categoria meio pesado ele bate ainda mais pesado, então é uma luta que saindo do papel, com certeza será muito interessante, acho que o Jamal Hill querer trocar com o Glover, talvez não dê muito bom para ele, mas enfim, quero a opinião de vocês aqui embaixo, querem ver uma luta do Jamal Hill contra o Alex Poitain, e também quem vence, comenta aqui embaixo, deixa o gostei para ajudar o canal, se inscreve, não esqueçam também de seguir a gente pelo Instagram, está aparecendo na tela aí para vocês, tá bom? Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau, e foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coitain